Olá! Hoje eu vou conversar com vocês sobre o nosso pensamento, o poder do nosso pensamento e as consequências que advêm desse nosso pensamento. Por que falar sobre o pensamento? Porque quando a gente fala na importância de um processo de transformação, nós colocamos lá no comecinho, né, que começa com o P, com o pensamento. Então, é muito importante, além de nós entendermos quais são os nossos vícios físicos, as nossas dificuldades físicas e as nossas dificuldades morais, quais são as dificuldades que temos em todas as áreas da nossa autoestima, para eu poder colocar no processo de transformação, é muito importante eu entender como que se processa o meu pensamento, quando ele é saudável, quando ele é patológico. Para a gente poder falar sobre isso, a gente tem que entender que o nosso pensamento, ele tem poder. E hoje, dentro de grandes universidades, já se estuda isso. Nosso pensamento é uma grande, vamos dizer assim, fonte emissora de fluidos eletromagnéticos. E também é uma antena receptora. E nós funcionamos em função da sintonia. É mais ou menos assim, ó. Imagina um rádio, né? Um rádio limite várias ondas. Da mesma forma que eu estou aqui neste ambiente, não estou enxergando nenhuma onda de rádio, ele enxerga nenhuma onda de rádio, tá? Mas se eu tiver um aparelho e ligar o aparelho e sintonizar aqui da minha região, 101 FM, eu vou captar uma onda que eu não estou enxergando, que eu não estou vendo, mas se eu colocar a antena na sintonia com esta onda, eu capto esta onda e passo a vibrar e a entender o que está acontecendo ali naquele canal. Se eu tirar e passar para uma outra sintonia, eu vou me conectar com uma outra onda. Então, a primeira coisa importante é a gente entender que somos energia e fontes emissoras. O nosso pensamento, ele se dá através de uma transmissão elétrica e química. Essa, vamos dizer assim, questão elétrica, ela pode ser percebida, por exemplo, num eletroencefalograma, tá? E nós sabemos que essa energia hoje, ela sai, ela sai, ela sai e ela vai estabelecendo um campo à nossa volta, como se fosse uma tela onde as pessoas mais sensíveis e os nossos irmãos desencarnados podem ler, podem ver. É como se nós tivéssemos um outdoor, aqui ó, espelhando tudo, 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 tá? Então, tudo o que nós pensamos é percebido. E pela lei da atração, é pelo que nós pensamos que a gente atrai este tipo de indivíduo, tanto encarnado como desencarnado. Voltando à questão da transmissão, tem um pesquisador, Masaru Emoto, que há um tempo atrás, ele fez uma pesquisa muito interessante, ele queria provar que o pensamento sai da nossa cachola e que interfere de alguma forma num ambiente externo. Como é que ele fez? Ele colocou várias quantidades de água e o que ele entendeu, né? Que a água é um meio mais, vamos dizer assim, plástico, né? A água é muito plástica, ela é uma condutora ideal. Então, ele colocava certas quantidades de água e colocava pessoas à frente dessa quantidade de água e estava pensando em diversas coisas, né? Sobre amor, sobre ódio, essas quantidades de água, sobre o influxo de músicas clássicas, de heavy metal, teve uma situação, o discurso de Hitler, tá? Uma oração de Madre Teresa de Calcutá. Bom, conclusão. Depois de feito isso, ele pegava essas amostras, congelava, e elas iam ser avaliadas no microscópio potente. E é muito interessante, tem um livro dele que tem mais de 360 fotos, né? Acho que é o poder das águas, uma coisa assim, um livro, né? E este, aí o que que acontecia? Sabe cristalzinho de neve, quando a gente vê assim, desenharam cristais. Então, toda molécula de água que foi submetida a uma música harmoniosa, ao discurso de amor, a palavras afetuosas, elas apresentavam como se fossem cristais, uma linda do que o outro. Todas as amostras de água que foram submetidas a pensamentos de pessimismo, de ódio, de raiva, de vingância, música totalmente complicada, né? Elas se apresentavam de uma forma totalmente disforme. E o interessante é assim, ele fez um tipo de um experimento numa represa no Japão, ele pegou a amostra d'água, né? A represa apresentava essa amostra d'água totalmente disforme, colocou monges à volta da represa oferecendo uma oração, né? E depois foi feita a retirada e observou-se a transformação dessas moléculas. Bom, por que eu estou falando sobre tudo isso, né? Porque o nosso corpo é 70% água. 70% água. Eu posso, através da força do meu pensamento, dessa energia que sai, é tanto influenciar a saúde ou a patologia do meu corpo, porque eu posso alterar essas moléculas que são boa parte água, como eu posso alterar o corpo e a saúde do outro. Esse é um dos princípios, né? Que a gente sabe dentro da doutrina espírita, do passe, do passe magnético, do pensamento positivo, da oração e do poder de transformação que isso tem. Então, por que falar sobre isso num curso de... num encontro sobre reforma íntima? Porque eu preciso avaliar a qualidade do meu pensamento. Eu preciso avaliar se eu estou sendo suficientemente otimista. Eu preciso avaliar se eu opto por dar guarida a pensamentos saudáveis ou a pensamentos patológicos. Porque como somos essa, vamos dizer assim, essa fonte que emite e somos essa antena que capta, em muitas situações nós captamos pensamentos que não são nossos. Então, é muito importante a gente entender isso. Sabe por quê? Porque um pensamento, ele só aparece na sua cabeça, em função de estímulo. Então, eu vou dar um exemplo assim. Isso é importante para a gente estar atento às influênciações, tanto positivas como negativas, da espiritualidade que nos rodeia. Vou dar um exemplo assim. Por exemplo, eu estou escrevendo algo. Escrevendo uma carta ou digitando um texto, né? Minha cabeça está ali. Eu não estou tendo nenhum estímulo em relação, por exemplo, a algo negativo. Em relação, por exemplo, a uma alteração sexual. A uma situação mais complicada da sexualidade. Olha, eu não vi nenhum filme nos últimos dias a esse respeito. Não li nada a esse respeito. Não vi nada a esse respeito. Estou com a cabeça em uma coisa totalmente alheia àquilo. De repente, penso uma coisa muito complicada em relação à sexualidade. 100% de chance. Esse pensamento não é seu. Então, em muitas situações, nós somos ativados por pensamentos que nos desalinham, que a gente fica assim, nossa, como que eu estou pensando isso? Eu queria que vocês começassem a prestar atenção um pouco nisso. De quem que é este pensamento? Por que isso é importante? Porque se você entende que foi seu, a sua tarefa é sanear os estímulos. Entendam, o pensamento, ele advém de um estímulo. De um estímulo, de hoje, de ontem, de um estímulo. Da TV, de algo que eu senti o cheiro, de algo que eu ouvi, alguém que eu convivi. Ele vem de um estímulo. Tem que ter um estímulo para ter um pensamento. Minha cabecinha não produz pensamento do nada. Produz pensamentos de estímulos. Às vezes imperceptíveis, às vezes internos. Por exemplo, quando a gente está em período menstrual, muitas vezes o nosso corpo dá para a nossa mente a noção de que ele está precisando de açúcar e aí eu tenho vontade de comer doce. Por exemplo, uma mulher que no período da ovulação aumenta o desejo sexual. Então, são estímulos internos que geram um pensamento e aí eu tenho um sentimento e posso ou não ir para a ação. Da mesma forma, em relação aos estímulos externos. Então, o pensamento só aparece, gente, depois de um estímulo. Então, o objetivo deste nosso encontro de hoje é alertar sobre os estímulos. Para para pensar com o que você está alimentando o seu cérebro para que os seus pensamentos surjam. Você está alimentando com coisas saudáveis? Você está alimentando com notícias saudáveis? Você está alimentando com conversa com pessoas saudáveis? Você está lendo coisas saudáveis? Como que você faz em relação a essas questões com seus filhos? Você permite que eles fiquem entrando em contato com coisas complicadas ou não? Então, pense com carinho nisso. Por quê? Porque nós temos para nos colocar neste processo de transformação. Pegar primeiro na mão o item 1 que é o nosso pensamento. E tentar controlá-lo. Tentar definir o que a partir de então vai poder imperar aqui. Isso começa com o estímulo que você alimenta o seu cérebro. Se eu vou ou não permitir a influênciação de pessoas encarnadas a nível externo. Então, isso depende se você abre ou não espaço para conversas menos dignas com as pessoas com as quais você se relaciona. Se eu vou abrir espaço ou não para influência espiritual menos digna. Isso significa você estar alerta, como aquele exemplo que eu te disse. Peraí, esse pensamento apareceu do nada? Entre em oração. Entre em oração e peça para que a espiritualidade maior encaminhe aquele ser que não sabemos porquê está querendo te influenciar. Está querendo te tirar do prumo da necessária transformação moral que todos nós precisamos ter. Então, pense com carinho nessa questão, na questão dos pensamentos, na questão do sanear os pensamentos. E eu queria dar mais uma dica em relação à televisão. Evite dormir com a TV ligada. Vou te dizer por quê. Porque quando eu durmo com a TV ligada, meu ouvido continua ouvindo. E eu posso estar alimentando o meu cérebro com informações que vão me gerar pensamentos imperceptíveis e sensações e sentimentos muito complicados. Quando eu vejo a questão do estímulo, quando eu ouço, por exemplo, uma notícia inadequada e estou acordada, eu estou consciente, eu avalio aquilo. Nossa, que horror. Nossa, isso é correto ou não. Aquilo entra para dentro de mim já com o crivo. Ok? Muitas vezes mesmo sendo negativo, né? Agora, se eu estou dormindo, aquilo entra sem o crivo. E isso pode ser fonte de pensamentos complicados no dia seguinte ou na sua semana seguinte. Então, pensa nisso, tá? Evite dormir. Se você gosta de dormir com algum barulhinho, põe uma música calma, né? Põe uma palestra espírita bem baixinho para ouvir enquanto você dorme. Pelo menos você vai estar alimentando o seu cérebro com certeza com coisas muito positivas.